Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli e a feira por aqui não para porque tem item grátis no Roblox, corre pra cá pessoal, que é por tempo limitado, por uma semana. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar no link, clicar em obter e olha que o item tá bonito hein gente? Ó, compra concluída com sucesso, vai pro inventário. Vamos aqui, inventário, acessórios, costas e tá aqui gente, o nosso item. Corre pra cá pra não perder pessoal e não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha, vem pra Polilândia e eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá pessoal! Tchau, tchau!